O que é anestesia? E como ela age em nosso corpo? Boa pergunta! Inclusive, quem mandou essa pergunta foi o William Santos. Ele é lá de Araraquara, São Paulo. Ô, padrino, beleza? Beleza! William aqui, explica pra nós. O que é anestesia? E o que esse líquido faz em nosso corpo? Bora! Bom, os anestésicos são substâncias químicas que, quando administradas, causam uma anestesia. Óbvio, né? Porém, quando esse líquido é injetado em nosso corpo, ele age nas células nervosas, bloqueando, assim, temporariamente a transmissão dos impulsos nervosos que levam informações de dores e também de sensações ao nosso cérebro. Então, quando a anestesia é aplicada em determinado nervo que fica localizado em determinada região do corpo, aquele nervo, então, não consegue mais comunicar-se com o cérebro, avisando-os sobre a sensação do toque ou mesmo dor. Então, para o cérebro, aquela parte do corpo que está anestesiada, está tudo bem, pois não recebeu nenhum alerta dizendo que está acontecendo alguma coisa, que está sentindo dor nem nada. É, ele está pro cérebro, está tudo bem lá. E os anestésicos, eles podem ser tanto na forma líquida, ou seja, não existe apenas anestesia em líquido, mas sim também em gás, no modo gasoso. Aliás, no estado gasoso, não é que modo gasoso. E também em forma de pomada. Então, existem anestésicos de vários jeitos. E o legal também é que é difícil determinar quem que inventou, quem que criou isso. Porque a história mostra que várias pessoas utilizaram formas diferentes para anestesiar pessoas. Como, por exemplo, no primeiro caso que se houve um uso de anestesia, foi em 1846, quando um dentista resolveu usar um anestésico chamado éter para poder apagar o seu paciente para fazer uma extração de dente. No ano seguinte, no ano de 1847, uma obstreta resolveu também usar cloroformio para anestesiar uma paciente que ia ter um filho. Ela queria fazer o parto com base nesta anestesia. Então, esses foram os anos que, digamos assim, deram origem ao uso disso na medicina, principalmente. E de lá pra cá, não parou de evoluir mais a anestesia.